Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou André Moraes, analista de investimentos, e hoje vou falar sobre como traçar linhas de suporte, resistência e linhas de tendência no gráfico para operações de teste dessas linhas ou de rompimento dessas linhas no mercado de renda variável. O título do vídeo é grande, mas o assunto é bem simples. Eu, mais uma vez, nessa série do Fala Mercado, não quero explicar o porquê esses pontos são conhecidos como os pontos de suporte e de resistência. Entendo que tem muitos vídeos que explicam sobre isso, inclusive um meu. Vou deixar aí no card para que vocês possam depois entender os porquês. Explicar por que é importante, por que não é, enfim, isso todo mundo faz. Agora, eu queria fazer um vídeo de novo, mais mão na massa. Ai André, você fala para mim, mas na hora que eu vou traçar não fica a mesma coisa, não consigo enxergar, eu dou valor. Enfim, perfeito. A gente vai fazer esse vídeo mão na massa. Eu só preciso falar uma coisa que é muito importante sobre linha de tendência, que é quanto mais longa a linha de tendência é e mais vezes ela é tocada, mais representativa é o sinal do teste ou do seu rompimento. Então, se você for olhar no gráfico diário, uma linha que rompeu depois de três meses, ela tem uma importância muito menor e dá muito mais sinais falsos do que uma linha que rompeu depois de quatro anos de traçada. E isso gera um problema, porque você estudando e traçando linhas de tendência, suporte e resistência, você não tem o retorno imediato. É difícil criar o hábito de fazer isso, porque você não tem nada mostrando a urgência em traçar essas linhas. Se você está lá estudando e vê que um ativo corrigiu na média e você tem uma estratégia de correção nas médias, você pode pensar em comprar o ativo amanhã, caso você esteja fazendo um swing trade. Se você está fazendo um day trade e vê que o mesmo ativo que você gosta corrigiu nas médias, você vai fazer uma operação daqui a alguns minutos. Agora, como as linhas de tendências mais longas são as mais representativas, vão ter linhas que a gente vai traçar agora e vai fazer uma operação nela daqui a um, dois anos. Ou seja, não te traz um retorno imediato. E aí fica difícil, se não tem esse retorno imediato, que você crie o hábito de traçar essas linhas. Mas eu acho extremamente importante traçá-las. Ou seja, se você me escolher como tutor, alguém que você vai ouvir para começar os seus estudos no mercado, tem que criar esse hábito, porque as melhores operações que fizemos e que eu indiquei nos últimos três anos foi exatamente de linhas que estavam lá perdidas no tempo, no gráfico diário, de repente o preço bateu nela quando rompeu. A gente enxergou a outra direção de mercado e se antecipou ao movimento muito grande de mercado, como em julho de 2016, quando o mercado rompiu a linha de tendência do gráfico semanal, o Ibovespa. Além disso, se você faz day trade, você tem que exercitar todos os dias antes do pregão, traçar as suas linhas. Muitas operações muito bonitas de reversão são feitas a partir de traçar essas linhas de tendência, suporte e resistência nesses tempos gráficos, tá? Então, eu sei que essas novas gerações querem as coisas tudo de imediato, né? Você não vai ter isso, mas vai valer a pena mesmo assim, tá? Dito isso, que é importante, mas que não vai dar esse retorno imediato, né? Mas que é importante tê-las no gráfico. Vamos para o gráfico para eu mostrar para vocês exatamente como eu gosto de traçar essas linhas. Já temos aí um gráfico. Eu estou usando aqui, pessoal, e não importa a plataforma. Eu utilizo, para o meu estudo de swing trade, essa plataforma aqui que é o Profit Chart, tá? No day trade, eu utilizo o mesmo Profit Chart, só que o da Rico, que é o Rico Trader, tá? Ela é um pouco diferente a cor, mas as ferramentas são praticamente as mesmas. Vamos começar com essa, tá? Aqui eu faço meus estudos de swing trade. Perceba que aqui do lado, né, eu coloquei todos os ativos que eu estudo para swing trade. Eventualmente tem um outro ativo que não tem tanta liquidez, que está aqui, porque alguém me pediu para olhar e ficou por aqui, tá? Mas, enfim, aqui todos os ativos que eu olho para o swing trade estão aqui, tá? Então, olha, você tem aí uma lista de 150 ativos que estão aqui do lado, né? Então, o que eu faço uma vez a cada um mês, um mês e meio, dois meses? É dar uma passada em cada um desses ativos e procurar pontos importantes de suporte, resistência e linha de tendência. É claro que eu não vou estudar só de mês em mês, isso é para traçar esse tipo de linha, né? Eu estudo quase três vezes por semana, quatro vezes por semana, se voltou na média, se tem isso, se tem aquilo, se tem reversão. Mas para fazer, traçar linhas de tendência no swing trade, uma vez a cada mês e meio é o suficiente, tá? E aí eu começo, clico no primeiro gráfico, ele abre aqui na tela, tá? Perceba o seguinte, pessoal, eu estou olhando aqui um gráfico diário, está aqui um D, não é à toa, né? De diário, se estivesse no semanal, estaria um S, tá? O meu monitor, né? É um monitor que eu dou bastante zoom para que vocês consigam enxergar esses números grandões e tudo mais. Geralmente os monitores não são assim, muito menos os monitores 4K, né? Então você consegue ver um número muito maior de candles do que eu estou vendo agora. E para traçar essas linhas, melhor ainda se for super wide, aí você não precisa nunca tirar do gráfico diário para fazer o estudo. Mas, para que não fique tudo muito pequeno, eu vou colocar no gráfico semanal para vocês entenderem aonde eu encontro esses pontos. O que eu faço? Eu venho aqui nesse ativo e começo a traçar as minhas linhas. Por exemplo, tem uma linha vermelha traçada aqui em cima, tá? Se você tirar o zoom, você percebe que isso aqui, ó, é topo nesse ponto, topo nesse ponto e agora ela está passando aqui nessa região, tá? Vamos dar um zoom de novo. Vou colocar no gráfico semanal para vocês entenderem a ligação de topo, tá? O que eu faço? Quando no swing trade a minha linha é preta, significa que ela tem menos de um ano de duração. Quando é uma linha vermelha, é uma linha que tem mais de um ano de duração. Essa aqui começa em 2016, então tem quase quatro anos, três anos e pouco de duração, né? Isso significa que é uma linha muito importante, porque uma linha, quanto mais tempo ela durar sem ser rompida, sem ser testada, mais importante ela é, tá? Então, é uma linha que eu tenho marcada, tá? Vamos lá passar para o próximo ativo. ABCB4, tá vendo? Tem uma linha passando aqui embaixo, né? O que eu falo de não ter o retorno imediato. Quando será que essa linha vai ser testada para fazer uma compra num ponto de suporte ou rompida para fazer uma venda num rompimento de suporte? Não sei. Pode ser que seja amanhã, pode ser que seja daqui a um ano, mas ela tá lá. Eu sei que ela existe, tá? Tá vendo? Ó, uma linha que começa... Eu vou tirar o zoom aqui para vocês verem. Aqui, ó, em 2008, essa primeira. Depois uma linha que começa em 2015, uma linha de retorno de canal aqui em cima, né? Ou seja, tá tudo traçado aqui já, porque eu já estudei nesse um mês e meio, tá? E talvez nem da próxima vez, nem precise fazer mais nada com a ABCB4, e sei que esse ativo tem algumas linhas importantes. Não sei quando serão rompidas, tá? Mas sei que ela tem um ponto importante. Olhando aqui neste momento, até acho que consigo traçar uma outra linha, que não vai ser vermelha, vai ser preta, porque começa aqui, ó, tá? Em fevereiro, uma linha de resistência no papel. Subiu, bateu aqui nesse ponto, desceu, subiu de novo, desceu, subiu de novo, desceu, subiu de novo, desceu. Quem sabe da próxima vez a gente, se não romper, faz uma venda, ou se romper, faz uma compra no papel, certo? Vamos lá. E aí você vai passando. Ambev, tem uma linha de tendência de alta praçando aqui embaixo, tá? Aliás, duas, estão traçadas aqui, ó. Uma começa em 2002, né? A gente quer estar aqui quando essa linha for rompida. Quando vai ser? Não sei, não tem retorno imediato. Mas será. Um dia será, e a gente vai estar aqui pra fazer a operação, tá? Agora, a gente pode vir aqui também, Ambev, né? E traçar uma linha menos expressiva que pode... Essa, sim, dá um retorno até que imediato, tá vendo? O Ambev tá exatamente no ponto aí de romper uma linha de tendência. Quem sabe a gente não consegue, nos próximos pregões, pegar esse tipo de rompimento. Que deu muito certo, pessoal, nos últimos momentos, né? Se a gente for, por exemplo, colocar Ibov, tá? Deixa eu correr aqui até o gráfico do Ibov, tá? Em junho, aliás, tem uma linha de tendência aqui no Ibov também, tá vendo? Agora eu vou colocar um gráfico semanal. Em junho, tá? Essa linha vermelha. 1 do 8, o Kendo que começou dia 1 do 8 de 2016, tá certo? Rompi essa linha de tendência. Olha onde o mercado tava, né? Por volta aí de 56 mil pontos. Depois, vai lá no Google e digita a oportunidade da década, tá? Foi uma matéria que saiu da Infomone nesse momento. E vocês vão me ver nessa data, né? Primeira quinzena de junho, falando exatamente que, olha, na década inteira o mercado caiu, né? Então, a partir de 2009, o mercado só caiu. Ou seja, se tiver que subir, é agora. Então, o que a gente usou pra chegar a essa conclusão de que era uma oportunidade? Faz isso mesmo, dá uma olhada lá na matéria. Cara, era a primeira vez que a gente tava rompendo a linha de tendência do gráfico semanal na década, né? Se não fosse agora, não teria mais nenhuma oportunidade, muito provavelmente. Se o mercado descesse daí, não teria mais nenhuma oportunidade. Desde então, ele sobe 65%, né? Se a gente pegar Vale 3, né? E observar Vale 3, a linha de tendência dela a ser rompida. Deixa eu colocar aqui que não tá entrando. Vamos lá, Pequê. Vamos lá, tá? Tira o zoom, né? Olha só a linha de tendência de Vale 3, aonde foi rompida, né? Então, nessa alta, até porque se trata de uma reversão de tendência, né? Muitas linhas de tendência já foram rompidas e deram excelentes oportunidades. E aí a gente vai continuar estudando. Vamos pegar um ativo qualquer aqui pra gente dar uma olhada e ver como é que a gente vai traçar, tá? Vamos pegar aqui Sambi 11, por exemplo, tá? De cara, eu já consigo olhar. Nesse zoom que temos aqui, é um gráfico semanal, tá? Uma linha de tendência aqui nessa região, tá? Vamos passar pro gráfico diário? Vamos lá. Quem sabe a gente não consegue traçar mais linhas? Consegue, né? Olha só. Tem uma linha de tendência aqui nessa região, tá? Ela até conseguiu romper essa linha de tendência por um dia, mas voltou no outro. Eu acho que continua melhor traçada aqui. Tem um toque, dois toques, três toques e tocou de novo aqui nessa região. A gente sabe que esse ponto é o ponto de suporte. Se romper, quem sabe não dá uma venda com alvo aqui nessa região. E essa aqui é uma linha de tendência mais longa. Então, pra que da próxima vez eu saiba que é uma linha de tendência mais longa, vamos deixar ela aqui na cor vermelha, tá? Pronto. Tá taçado, tá? Eu queria mostrar um ativo aqui BR, aliás, ALSC3. Pra também traçar aqui com vocês, ó. Tem uma linha de suporte aqui nessa região, uma linha de tendência aqui nessa região. E aqui, ó, uma linha de resistência, tá? Olha só, só que ela tá em vermelho. Não pode ser só isso aqui. Ela tem que ter sido importante no passado, né? Então, quando você tira o zoom, você vai ver que, olha só, aqui em 2013, você tem um topo nessa região. Imagina se esse ponto tivesse traçado aqui, né? A hora que bateu aqui nessa região, você saberia que isso era um ponto de resistência. Você poderia se preparar se tivesse comprado pra fazer uma venda ou se tivesse um rompimento pra fazer uma compra. Mesma coisa aqui nessa região. E pode acontecer daqui a pouco, daqui a meia dúzia de pregão, ela tá batendo aqui de novo e você se comportando quando ela bater aqui. Sabendo se comportar quando ela bater aqui. Vamos lá, vamos tentar traçar mais algumas linhas, pegar algum ativo. Por exemplo, Rail 3, né? Vamos, vem aqui, ó. Esse aqui é o gráfico de ar de Rail 3, né? Essa linha já foi rompida, quer dizer, o que era um ponto de dificuldade pra romper pra baixo já não é mais. Funcionou até como reteste e ponto de resistência. Então ela pode até ser tirada daqui. Vamos colocar no gráfico semanal pra ver se a gente enxerga outra coisa. Ah, quem sabe, tá? Quem sabe em algum momento essa linha aqui vai ser representativa. Mas nesse momento, aliás, a gente pode até traçar ela daqui, né? Quem sabe, assim, em algum momento essa linha vai ser representativa e a gente vai conseguir pensar em alguma operação por conta do teste ou do rompimento dessa linha. Vamos lá. Linha vermelha, porque é importante, clique em aplicar e vamos encerrar com outro ativo, né? Se tivesse ao vivo, eu ia falar pra vocês qual ativo. Como não tá, vamos pensar em um aqui qualquer. Como a gente tá no gráfico semanal, vamos começar por ele, tá? Traçando uma linha de tendência aqui nessa região. Quando será testado? Não sei. Tomara que logo, tá? Mas deixa aqui. Perfeito. Vamos lá pro gráfico diário. Vamos ver se a gente consegue enxergar outra linha de tendência. Opa! Tá aqui, ó. Acabou de ser testada, né? Rompeu num dia e voltou no outro, né? Então, funcionou como ponto de suporte. Quem sabe da próxima vez que testar aqui você não consegue alguma operação, né? Vamos lá. Mais um ativo pra gente encerrar. Um que deu aí uma operação muito bonita, tá? Hipermarcas, né? A gente marcava esse ponto aqui com o pessoal como um ponto importante. Foi suporte aqui, foi suporte aqui. Bateu nesse ponto, não rompeu. Olha o tamanho da alta, né? Isso aqui em algum momento foi importante. Como é preto, não é mais, né? Mas vamos lá. Vamos ver quais são os outros pontos importantes de hipermarcas. Vamos tirar o zoom. Ó, já tem uma linha de tendência pra ser traçada aqui, tá? Vamos colocar num gráfico semanal. Aqui, não consigo ver nada importante, tá? Talvez aqui, ó, pegando esse fundo de 2011 e traçando aqui nessa região. Muda a cor, coloca vermelho porque tem mais de um ano, ou seja, é uma linha de tendência velha, tá? E pronto. Tá aí traçada, tá? Fazendo isso, pessoal, evita que vocês façam o seguinte, que é o que eu vejo muito, né? O cara pega e meia dúzia de candle como esse e já tá traçando uma linha de tendência, tá? Não é assim. Porque essas linhas aqui são pouco representativas. Talvez até dê alguma operação no intraday. Mas, pra ser representativa pra operação swing trade, elas têm que ser longas. Percebam, né? Que em nenhuma desses exemplos, essas linhas de tendência envolvem menos do que, sei lá, 50 pregões, 60 pregões, tá? Então, elas precisam ser mais longas. E uma última consideração, tá? Sobre inclinação de linha de tendência, tá? Quanto menos inclinada ela é, mais longa no tempo, melhor. Quanto maior a inclinação, tá? Menos, o mais sinal falso dá. Menos eu gosto de operá-la, tá? Por quê? Porque uma linha de tendência, quando rompida, indica uma reversão na tendência em andamento. Se a linha tá muito inclinada, o simples fato do ativo que a gente tá pensando em operar ficar de lado, faz romper a linha de tendência, tá? Vamos pensar num negócio aqui. Digamos que esse ativo aqui tá subindo e tá perto dessa linha. Tá subindo, tá perto dessa linha. Aí, de repente, como a inclinação da linha é tão grande, ela vai cada vez ficando mais perto do preço, o ativo simplesmente anda de lado e rompe a linha. E aí, muitas vezes, o cara já faz uma operação de venda ou zera a compra dele. Porque rompeu a linha, quando, na verdade, não tem uma reversão. Aqui, o que a gente tem é exclusivamente o preço andando de lado, provavelmente ganhando força pra subir um pouco mais. Então, a inclinação da linha, quando você for traçar, ela não pode ser maior do que... Ou não é interessante que seja maior do que 45 graus, tá? Então, se ela for menor do que 45 graus, ela é muito mais representativa, né? Quando ela é muito pra cima, né? E tem mais do que 45 graus, a possibilidade do preço não estar mudando de tendência e só andando de lado é muito maior, tá? Esse tipo de consideração que eu queria passar. Porque isso você não vê em nenhum livro, tá? Bom, então a gente aprendeu aqui que precisa ser representativo e que também, pessoal, não é uma coisa pra colher fruta amanhã no swing trade. Você tem que deixar lá e estudar de mês e meio, mês e meio, todos os ativos que você opera pra swing trade. E no day trade, como é que a gente faz? Ah, no day trade, eu acho que é tão simples quanto, tá? Só que é menos trabalhoso, né? Porque não são 150 ativos. Você não faz day trade e 150 ativos. Provavelmente você escolheu a meia dúzia, oito, dez ativos pra fazer operações day trade, tá? Eu gosto de usar essa plataforma. Aqui eu deixo os ativos que eu observo para o day trade. Aqui, ó, tá? Então, todos esses aqui são gráficos... Deixa eu colocar isso aqui nos cinco minutos, que tá com 15. São gráficos de cinco minutos, tá? Tem também a BEV Cielo. A Cielo, hoje, ela tá aqui, né? Eu não costumo olhá-la porque ela deu uma operação muito bonita hoje de rompimento de linha de tendência. E eu fiz essa... falei sobre essa operação em sala de aula. Era uma compra aqui a partir do rompimento de 7,55, né? E aí ela abriu muito forte, né? Rompendo já essa região, acabou que o pessoal entrou no rompimento de 7,65, tá? Ou seja, linha de tendência é um troço que tá sendo traçado no gráfico, tá? Mas como é que eu faço? Eu não quero mostrar o que deu certo, porque aqui é muito fácil. É só escolher uma que deu certo e pronto. Eu queria traçar com vocês linhas que podem ser importantes para os próximos pregões. Porque é isso que a gente faz. Antes do pregão começar, você vai lá, tira o zoom. Por exemplo, aqui vale, tá? Quais são os pontos importantes em vale de linha de tendência ou de suporte e resistência? Aqui eu consigo traçar uma linha de tendência, tá? Por que que essa linha de tendência não é tão representativa? Observe a inclinação dela, né? Se a gente fosse medir essa inclinação, a gente ia perceber que isso aqui tem muito mais do que 45 graus, tá vendo? Então, se a vale ficar de lado mais 3 candles amanhã, ela já rompe a linha sem indicar uma reversão de tendência. Então, a gente desencana disso aqui, tá? Agora, tem outro ponto importante aqui em vale também, tá? Essa região aqui, por volta de 48,70. Se a gente tirar o zoom, a gente percebe que aqui, no dia 2 de maio, esse ponto foi importante. No dia 7 também. Como já tem mais de dois pregões que tem essa linha, eu vou deixar ela como vermelha. Para que eu entenda que, olha, essa é uma linha que tem mais de dois pregões, ou seja, é uma linha de tendência ou de suporte e resistência, como no caso, mais antiga. Então, muita atenção a ela, porque ela é mais representativa. Pronto. Para amanhã, tá? Deixa eu colocar no gráfico de 5 minutos novamente. Eu já sei que, se vale bater nesse ponto, a gente pode tentar uma venda porque ela encontrou resistência, ou uma compra porque rompeu essa resistência, ou até mesmo tentar aqui uma venda no rompimento do suporte, ou uma compra porque chegou no suporte. E aí, cada um vai ter sua estratégia. Eu só gosto do rompimento, eu não gosto do teste dessas linhas, tá? Mas, eu não quero fazer cada um com a sua estratégia e o que vale é isso, tá bom? Vamos lá, mais uma. BBAS. Vamos dar uma olhada em BBAS, né? O que a gente pode enxergar para ela nesse momento? Bom, a gente tem aqui uma linha, por exemplo, para ser traçada aqui nessa região. Amanhã, a gente sabe que essa região é um ponto importante. A gente tem aqui uma linha para traçar nessa região. Essa região, portanto, pode ser um ponto importante, né? Então, a gente tem aí dois pontos em BBAS. E aí, você vai fazer, por exemplo, vamos passar para outro setor, em mais ativos. Vamos procurar aqui em CSNA quais seriam os pontos importantes, né? Enfim, aqui a gente tem, por exemplo, uma linha de resistência, tá? Deixa eu tirar um pouco o zoom, porque talvez essa linha aqui a gente vai traçar em... Olha só, né? Tiramos um pouco o zoom, olha que beleza, né? Tem uma linha de tendência de alta traçada aqui. Então, a gente percebe que CSNA está vivendo num formato de triângulo. Vamos mudar a cor dessa linha, ser fiel à nossa estratégia, porque ela tem mais de dois pregões, tá? Ou seja, a gente sabe que ela está trabalhando dentro de um triângulo. Quem sabe a gente não consegue pegar o rompimento desse triângulo para fazer, eventualmente, uma operação day trade, tá? Vamos lá. Você vai fazer isso aqui todos os dias antes do pregão. André, aqui é mais imediato o retorno, né? Porque, muito provavelmente, a CSNA no pregão seguinte vai romper uma dessas linhas. Pois é. Não é tão assim, sabe por quê? Porque pode ser que CSNA amanheça com 2% de queda e o rompimento já aconteça, essa linha não serve para mais nada. Ou com 2% de alta, essa linha já seja rompida e não sirva para mais nada, tá? Por isso que eu falei, aqui não dá garantia de retorno imediato, né? E, principalmente, as jovens gerações, se não tem isso, desiste de fazer qualquer coisa, né? A expectativa está lá em cima, a realidade é trabalhosa, exige cuidado, paciência e tal. Mas, mais uma vez, se vocês me escolherem como tutor, eu quero que vocês acreditem que desses rompimentos saem excelentes operações e, portanto, entendo que vale muito a pena traçar essas linhas sempre, tá? Se eu não te convenci ainda, faz um exercício só nos próximos 30 dias, tá? Traça essas linhas nos seus gráficos diários, traça essas linhas nos ativos que você opera no day trade e conta para mim se o resultado melhorou ou se você conseguiu enxergar uma mudança de direção com mais facilidade do que fazia antes, tá? Quem sabe aí, se eu conseguir convencer vocês a fazer isso por 30 dias, não convença a fazer pelo resto do tempo que vocês vão passar no mercado de ações. Fechado? Bom, se gostou do conteúdo, se gostou do vídeo, dá um like. Se não está inscrito no canal, se inscreva, clique aqui no botãozinho, no sininho para você receber sempre notificações de novos vídeos. E se está buscando aprendizado como esse, né? Mais estruturado num curso inteiro, vou falar para você clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Lá fala do meu curso Estratégia e Timing. É um curso que acontece ao vivo nas principais capitais brasileiras e também de forma online, data e horário marcado. Geralmente no final de semana, onde eu falo das minhas estratégias. Se você está começando ou se está, já começou, mas está precisando definir uma estratégia, né? Algo a se seguir, se acreditar no longo prazo, eu acho que esse curso pode oferecer isso. Ele tem uma primeira parte gravada que vai para você, para que você, que está dando o primeiro passo, entenda o basicão, o que é mercado de ações, o que é análise técnica, o que é cada indicador. E aí você muda de patamar e chega num patamar onde você vai no evento ao vivo, tanto faz se é presencial ou online, entender as estratégias que eu vou explicar para vocês. Fechado? Então, se está buscando ter uma estratégia para operar no mercado, acho que esse curso pode te ajudar. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e amanhã tem outro. Um abraço e até mais!